Pessoas cheirosas, que calor insuportável, o calor do Congo. Não acreditavam no aquecimento global? Aí está, queridos, olha só as ondas, olha só o calor, olha só a falta de frio. Enfim, nós estamos, ó, mas deixa pra lá. Não tô aqui pra falar disso nesse vídeo. Esse vídeo é pra falar que ele é um pouco diferente. Por que diferente? Porque ele não foi feito, não foi roteirizado por mim. E sim pelos meus três aluninhos que aqui estão. O Enzo, o Thomas e o Talisson. Eles fizeram um vídeo para falar de tipos de alunos que, obviamente, eles observam no seu mundo escolar. Fica ligado e vamos ver se vocês aparecem, se vocês se identificam num desses alunos que eles marcaram aqui. Olá, pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Pois é, né? Os três aluninhos que aí estão, e aí também estão aí as redes sociais, todos os mesmos, sejam os meninos, fizeram o roteiro desse vídeo, falando de tipos de alunos. Os alunos que eles veem no mundo escolar. Mundo escolar esse que está quase nos seus últimos dias, já que as férias, as tão sonhadas férias, estão aí. Mas ano que vem tem mais. Espero. O primeiro tipo de aluno que eles marcaram são os alunos engraçados, ou aqueles que se acham engraçados. São aqueles alunos que fazem perguntas como, tipo assim, professor, o senhor bate o punhetinho ali e errei. Sabe aquelas coisas assim do gênero, que é um absurdo? Mas eles são aqueles que estão fazendo piada de tudo, tudo pra ele é um motivo de riso, tudo pra ele é um motivo de graça. Muitas vezes até atrapalhando a aula, ou até atrapalhando a eles mesmos, porque eles não se concentram. E toda sala tem um, dois, ou três, ou mais. Alunos engraçados são os que não faltam. Mas será que esses alunos são engraçados mesmo? Ou é uma forma de se destacar da multidão? Algo a se pensar. E o aluno metido a pobre? Como assim metido a pobre? É aquele aluno que mente não ter as coisas pra poder ficar filando o docinho dos outros, o lanchinho dos outros, e indo na casa dos outros, nas horas das comidas, pra comer um bom pratinho, pra comer um bom sanduichinho. É aquele aluno metido a pobre que se faz de coitadinho para comer o lobo. Se é que vocês entenderam, eles estão sempre filando o lanche dos outros, mas poupando deles. Eles se passam por pobres para enriquecer, para aguardar cada vez mais. Cuidado com eles, né? Alunos estilosos. Toda escola tem. São aqueles que ficam desfilando pelos corredores, desfilando pela sala, desfilando a todo momento. É aqueles que você, pra surja uma moda, ele vai lá e compra. Mesmo que não compre o original, ele compra um falso e fica andando pra lá com aquelas bolsinhas, andando com aquelas roupinhas, aquelas calcinhas. Muitas vezes de marcas nada originais, mas com o logo do original ali, né? Se vocês me entendem. Pra mostrar que são estilistas, pra mostrar que são estilosos, melhor dizendo. Toda turma tem. Pergunta alguma coisa de moda, pergunta alguma coisa pra eles, um papo até mesmo de música. Eles sabem, porque eles são o hype da escola. Estilosos. Alunas famosinhas. Tá cheio de alunas famosinhas na escola. São aquelas que são as bonitas, as gostosinhas, que aproveitam o seu charme, a sua beleza, a sua sensualidade, para afilar o lanchinho. Pedir que o boizinho compre pra ela um lanchinho. Elas usam a sua sedução, a sua artimanha, para conseguir lanchinhos no intervalo. Geralmente são boas alunas, porque elas unem a bonitura e a estudeza. Entenderam? Vamos arrasar? Vamos arrasar? Alunos skatistas. Toda escola também tem. Eles andam pra lá e pra cá com aquele skate, muitas vezes até esbarrando nos coleguinhas. E adoram, a todo momento, ficar em cima da maquininha de quatro rodas. São alunos, muitas vezes, compenetrados, quando não estão roncando, porque estão cansados na noite anterior. Antes de ficar a noite inteira andando de skate na rua. Quando não estão cansados, eles são até estudiosos. Copiam a matéria, participam. Sabe que tem um professor na sala. Muitas vezes não sabe nem o nome dele, mas estão lá na sala. Os alunos skatistas adoram uma visualização. Estão sempre lá fazendo os seus movimentos, dando aquelas voltinhas com o skate, para chamar a atenção das menininhas e até mesmo dos menininhos. Por que não? Tem também o aluno CDF. É aquele que faz toda a matéria, tudo. É o primeiro a levantar a mãozinha para responder quando o professor faz uma pergunta. E é aquele aluno prestativo, que quer buscar para o professor, quer levar o material do professor quando o professor vai para a outra sala. É um aluno estudioso. Algumas vezes um pouco puxa saquinho, mas é um aluno que também pertence ao mundo escolar. Bastante comum um aluno CDF. E para a gente terminar essa lista de alunos, temos também o aluno que é o revoltado ou a revoltada. É aquele que não quer nada com nada, não aguenta ficar na escola, reclama de tudo e só está lá porque o pai e a mãe obrigou. Porque a vontade dele é estar em outro lugar. É aquele aluno que não copia nada e quando faz alguma coisa faz nas coxas, faz mal feito e não está nem aí para o mundo. É um aluno complicado de se lidar porque ele não gosta dos colegas e não gosta dos professores. Ele está lá só rezando para ser aprovado o quanto antes para sair daquele mundo que o machuca. É duro pensar que existem alunos assim, mas existem. Enfim. Ok, pessoas? Esse então foi o videozinho de hoje. Não é muito curto, não está sendo muito longo. E esse roteiro, como eu falei, esses tipos de alunos foram narrados, descritos pelos meus aluninhos que aqui estão novamente na fotinha. Torna a dizer novamente, sigam eles nas redes sociais dos meninos. E eu agradeço, meninos, por terem mandado esse roteirinho falando de tipos de aluno. Dá uma olhada aqui no canal, pessoas, que também tem um vídeo que eu gravei há um certo tempo falando também de tipos de alunos. Inclusive o tipo de professores também, que eu preciso dar um update nesses vídeos. Torna a dizer porque esse foi o videozinho de hoje. Obrigado de novo, meninos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!